Livro de Esther, capítulo 1 Aconteceu nos dias de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Quando Xerxes reinava em seu trono na Cidadela de Susã, aconteceu no terceiro ano de seu reinado que ele deu um banquete a todos os príncipes e oficiais. Assim, estavam diante dele os poderosos da Pérsia e da Média, os nobres e os príncipes das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Depois daqueles dias, o rei deu um banquete no pátio do Jardim do Palácio Real, durante sete dias, a todo o povo que estava na Cidadela de Susã, tanto a ricos quanto a pobres. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas a argolas de prata e as colunas de mármore com cordões de linho fino e de púrpura. Havia assentos de ouro e de prata sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. O vinho real era servido fartamente em diferentes taças de ouro, de acordo com a generosidade do rei. E cada um bebia o quanto desejava, pois o rei tinha ordenado a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também deu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia, quando o rei já estava alegre por causa do vinho, ordenou que Meumã, Bista, Arbona, Biktar, Abacta, Zetar e Carcas, os sete oficiais que serviam ao rei Xerxes, trouxessem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar ao povo e aos príncipes a sua grande beleza, pois era de fato muito bonita. Porém, a rainha Vasti recusou-se a atender à ordem do rei, dada por intermédio dos oficiais, e o rei ficou irado e enfurecido. Então, o rei consultou os sábios que conheciam as leis, pois era costume do rei tratar dos seus negócios na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais próximos a ele eram Carcena, Cetar, Admata, Tarsis, Méris, Marcena e Memucã. Esses eram os sete príncipes da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. E perguntou-lhes, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não ter obedecido à ordem do rei Xerxes, dada por intermédio dos oficiais? Diante do rei e dos príncipes, Memucã deu a seguinte resposta. A rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes, pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos quando se disser. O rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti viesse à sua presença, mas ela não veio. Hoje mesmo, as mulheres da Pérsia e da Média, que souberem do que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que promulgue um decreto real, que seja escrito nas leis irrevogáveis da Pérsia e da Média, determinando que Vasti não entre mais na presença do rei Xerxes, e que o rei dê os seus direitos de rainha à outra que seja melhor do que ela. E quando o decreto que o rei promulgar for publicado em todo o seu grande reino, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos mais ricos quanto aos mais pobres. O rei e os seus príncipes se agradaram do conselho, e o rei colocou em prática a proposta de Memucã. Ele enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, anunciando que cada homem deveria liderar em sua casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL